Olá pessoal, estou aqui com o deputado federal Kim Kataguiri, deputado federal por São Paulo, que é relator do PL 3729 de 2004, que é a nova lei geral do licenciamento ambiental. Então, vou fazer algumas perguntas para ele aqui, para a gente entender um pouco mais sobre esse projeto e sobre os impactos que esse projeto vai ter aí na nossa área de atuação. Inclusive, agradeço pela disponibilidade desse tempo aqui para a gente bater um papo rápido. E a primeira pergunta, eu queria entender um pouco dessa dinâmica. O projeto é de 2004 e aí ele foi apresentado, deve ter seus trâmites internos ali, mas provavelmente não foi uma prioridade na época. Por que isso está voltando agora? Esse momento agora parece que vai rolar. Por que esse momento? Na verdade, o projeto foi prioridade várias vezes, aliás, desde 1988. O grande problema é não haver maioria suficiente para aprovar. Foi debatido, foi a votação em diversas comissões, inclusive várias versões, vários relatores passaram por esse projeto. E existe sim um interesse muito grande de se votar tanto por parte dos ambientalistas como por parte do setor produtivo. Mas nunca ninguém teve maioria na Câmara para aprovar isso e justamente por isso o projeto não avançou. Desde 1988, quando se iniciou as discussões, o deputado constituinte Faub Feldman, que é um dos símbolos aí no parlamento da defesa do meio ambiente, até hoje não conseguiu avançar. Hoje nós temos maioria para aprovar uma lei geral de licenciamento ambiental, que não existe. O licenciamento hoje é regulamentado principalmente por resoluções do CONAMA, 1, 2, 3, 7 e por legislação estadual. Os estados fazem o grosso do licenciamento. Então, justamente por isso, agora é o momento que a gente está levando esse debate. Tá, legal. Você, como relator, já tinha alguma afinidade com o tema meio ambiente? Nenhuma. Justamente por isso eu fui escolhido relator, né? Para conseguir enxergar o tema ali sem preconceitos, sem visões preconcebidas e escutar todas as partes envolvidas, que são muitos os interessados, para formar um texto equilibrado. Sim, do ponto de vista neutro, né? Para fazer a avaliação do projeto. O objetivo, pelo que eu me informei do Rodrigo Maia, era votar isso antes do recesso de julho. E isso não aconteceu, né? E de lá para cá também vocês já tiveram vários... Ah, nota técnica, não sei de onde, vai, muda o relatório e já está na quarta ou quinta versão, salvo engano. Então, observando esse cenário, você acha que por parte do grupo técnico ou por parte do presidente da Câmara ou de algum outro grupo, isso foi subestimada a discussão em relação ao tema licenciamento ambiental? Ou não está tudo dentro do previsto? Isso é normal que aconteça esse tempo aí para debate? Não, eu acho que não estava previsto o adiamento desse debate. A conjuntura política do país atrapalhou bastante, principalmente em relação às queimadas da Amazônia e às falas do presidente da República, que jogaram muita fumaça em cima do debate e fizeram com que o debate do licenciamento ficasse vinculado ao debate das queimadas. Quando uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, o licenciamento não trata de reserva legal, não trata de política nacional de desmatamento ou de combate à queimada. O licenciamento é um processo administrativo pelo qual você busca as medidas para você compensar e mitigar os impactos da sua atividade potencialmente degradadora. Porém, claro que politicamente é difícil dissociar quando se fala em licenciamento ambiental e você tem uma crise ambiental, na Amazônia as pessoas vinculam diretamente. Mas a gente tem a perspectiva agora de fazer a votação no mês que vem. A votação do marco do saneamento básico está previsto para o dia 30 e logo depois do dia 30 a gente já pretende fazer um acordo com os líderes para tramitar antes da votação da lei orçamentária, que é quando, a partir da votação da lei orçamentária, começa o recesso parlamentar. Então, antes do recesso a gente pretende votar nesse ano. Entendi. Você como neutro em relação ao debate do meio ambiente, licenciamento, você tinha alguma visão, algum preconceito? Isso foi atualizado durante esse processo de discussão? Eu não diria que ia ter preconceitos, mas tinha desconhecimento em relação a áreas afetadas pelo licenciamento e do que se tratava o processo do licenciamento em si. A visão que eu tinha inicialmente de escutar por licenciamento ambiental era que eu tinha uma imagem de que se trataria, por exemplo, autorização para desmatar. Esse tema seria tratado. Um pedacinho do licenciamento. Que é uma coisa que, às vezes, até sequer entra no licenciamento porque, muitas vezes, na maior parte das vezes, até o território que você vai utilizar não tem mata nativa. Então, eu tinha uma visão mais superficial e fui aprofundando. Mas eu não tinha muita visão preconcebida sobre os conceitos do licenciamento. Legal. A gente teve audiências públicas. Você provavelmente conversou com bastante gente envolvida, órgãos ambientais, especialistas no assunto. E algum órgão ambiental ou alguém se manifestou em relação à preocupação com os prazos que estão sendo definidos? Por exemplo, a gente faz um protocolo, a gente tem um prazo ali bem curto para o camarada fazer análise para ver se o que eu protocolizei está de acordo com a documentação prevista inicialmente. A partir disso, do aceite, o cara tem um prazo para me dar um retorno para ver se eu vou ter pendência para cumprir. O pessoal ficou preocupado com esses prazos ou ninguém se manifestou? Isso foi uma das principais preocupações, principalmente porque hoje praticamente não existe o prazo na prática. Absolutamente tudo, os que existem são descumpridos. Então, foi muito conversado com o setor produtivo e principalmente com os órgãos licenciadores, que têm uma dificuldade técnica muito grande pela falta de pessoal, pela falta de equipamento, etc. E hoje eu consegui chegar num prazo que é de consenso do setor produtivo, das ONGs ambientalistas e da própria ABEMA, que é a Associação das Secretarias de Meio Ambiente dos Estados, que fazem 85% dos licenciamentos, de ter um prazo razoável para cada espécie de licenciamento. Tá, legal. Sobre, inclusive, essas modalidades diferentes que a gente tem para cada tipo de empreendimento. Hoje, os órgãos ambientais têm essa autonomia para definir. Ah, esse empreendimento A aqui, ele vai se enquadrar na modalidade tal e aí isso pode ser um pouco diferente dependendo do entendimento de um outro órgão ambiental. Foi cogitado, pelo menos, a gente balizar um padrão ou pelo menos definir alguma instrução para nivelar essas complexidades para licenciamento ambiental de cada tipo de atividade ou não, não é o caso dessa lei e isso pode vir em outro momento? O que a lei determina são quais são os procedimentos possíveis. Agora, qual atividade se encaixa em qual procedimento, isso é de competência dos Estados. Mas todos os procedimentos já estão previstos na Lei Geral e serão aqueles da Lei Geral. Não vai ser mais possível o Estado criar o seu próprio procedimento. Ele define, o Estado define, dentro da sua liberdade no Pacto Federativo, o que é e o que não é licenciado e daquilo que é licenciado, como será licenciado dentro das categorias estabelecidas por lei federal, que é que eu relato. E aí a gente entra na modalidade que foi o maior barulho, pelo menos, que eu acompanhei, que é a LAC, licenciamento por adesão e compromisso. A gente não tem essa modalidade no Mato Grosso do Sul, mas eu procurei me iterar, conversei com gente que trabalha em outras localidades. Isso é até um pouco divergente entre os próprios Estados que estão adotando. Em alguns lugares se pede estudo ambiental, um pouco mais simples, mas ainda é exigido. Em outros lugares é um pouco mais automatizado, mais autodeclarado. Mas a nossa preocupação da galera que trabalha com a área ambiental hoje, a gente acaba, assim como você no início disse que houve muito aprendizado em relação ao tema, a gente acaba vendo situações em que o tipo de empreendimento, em uma determinada localidade, ele vai se comportar de uma forma, os impactos associados, vão se comportar de uma forma diferente, se fosse em outro lugar e tal. A lei, ela prevê alguma compensação nessa simplificação aí do processo do licenciamento? Com fiscalização ou com a gente apertar um pouco mais questão de condicionantes, alguma coisa do tipo? A legislação estabelece que para ser licenciamento por adesão e compromisso, você precisa conhecer o local, justamente para ser previsível o impacto que vai ser causado e a condicionante ser condizente com aquilo que trata o empreendimento. Outro ponto é que o empreendimento não pode ser de significativo impacto ambiental, ou seja, não pode ser de alto impacto ou de alto risco. Os impactos precisam ser conhecidos, as medidas para contornar esses impactos precisam ser conhecidas e o risco e o impacto precisam ser médios ou baixos. Então, esses são os requisitos fundamentais para você ter um licenciamento por adesão e compromisso. São licenças para aquele empreendimento em que você não precisa fazer um estudo, justamente porque você conhece o local, conhece os impactos e já sabe o que precisa fazer para mitigar esses impactos ou compensar esses impactos. Justamente racionalizar o processo para você não precisar fazer um novo estudo num local em que você já sabe quais são os impactos e qual é a fragilidade ambiental daquele local e para o empreendimento que você já faz há muito tempo e que você não precisa fazer um estudo para o impacto de uma pizzaria, você não precisa fazer um estudo para o impacto de uma serralheria, porque você já sabe exatamente qual é o impacto que vai ser causado por aquilo. Agora, quando você vai fazer a abertura de uma estrada, por exemplo, aí sim, você precisa fazer um estudo do impacto porque você vai ter a supressão da vegetação, vai ter atropelamento de fauna e você precisa tomar as medidas para evitar o atropelamento de fauna, vai ter o impacto indireto também do efeito chamado espinha de peixe, que você abre os acessos, abre as vicinais clandestinas para a extração de madeira ilegal e tudo isso precisa ser endereçado. Aí sim, precisa ser feito um estudo. A única modificação para essas obras de infraestrutura, que são as mais polêmicas, é a modificação para obras lineares. Hoje, você passa pelo processo trifásico. Você tem a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. O mundo não faz isso, principalmente os países desenvolvidos. Os países desenvolvidos, a regra é o licençamento em fase única, mas ainda assim nós estamos adotando um modelo mais rígido, que é o modelo bifásico. Então, você tem a licença prévia para fazer o estudo, você tem a licença de instalação para você abrir a estrada, pavimentar, e a partir do momento que você pavimentou, você já tem a licença para operar porque você já causou um impacto e já está operando. Não tem nem como você colocar ali uma barreira para você esperar a licença de operação, mesmo depois que aquilo já esteja pavimentado. Então, a ideia é racionalizar o processo daquilo que não tem um impacto ambiental para ser estudado ou para ser mitigado. Então, você tem um empreendimento linear, como por exemplo, um linhão, que eu acho que é um dos principais exemplos. você já desmatou, já construiu as torres, já passou a linha, você precisa de licença para passar energia por dentro do fio? Não tem razão de se fazer isso. Então, justamente por isso, pré-esses casos, a gente está esperando o bifásico. Sobre essa questão da localização dos empreendimentos, perfeito entendi a questão da LAC e dos impactos já conhecidos. Aí a gente entra na questão da avaliação ambiental estratégica. Então, o município, o estado, eles podem definir ali pelo seu zoneamento uma área específica que tem afinidade para uma determinada atividade e eles vão fazer já um estudo prévio para fomentar, inclusive, a implantação dos empreendimentos interessados. Na lei não traz um conteúdo mínimo para esse estudo. Isso foi proposital ou existe agora no próximo relatório alguma previsão de se fazer? Ou cada estado, cada município vai fazer o seu próprio termo de referência? Como é que funciona isso? A ideia é que cada estado faça o seu próprio termo de referência. Isso foi uma demanda, inclusive, dos órgãos licenciadores estaduais e até de homens ambientalistas que colocaram que há peculiaridades muito grandes e interesses muito diferentes e vocações econômicas muito diferentes, vantagens competitivas muito diferentes para cada estado. Então, não faria sentido eu estabelecer parâmetros, padrões engessados na lei federal para que os estados vão fazer e se quiserem fazer. O ideal é que o país todo esteja estudado e zoneado, que é para efetivamente a gente simplificar o processo e, eventualmente, até fazer 100% digital, como boa parte dos licençamentos na CETESER, por exemplo, no estado de São Paulo, são feitos. Você já sabe se aquela localidade pode ou não pode ter, inclusive qual tipo de atividade aquela localidade pode ou não pode ter. que é o que se faz nos países envolvidos. Você tem o licenciamento não só para... Ah, essa é uma área industrial, mas essa é uma área industrial para produção automobilística, especificamente. Então, eles já estão no nível mais avançado de zoneamento ecológico-econômico e de avaliação ambiental estratégica. Então, foi proposital justamente porque tanto o setor produtivo, como os órgãos licenciadores, como os órgãos ambientalistas, concordam que é preciso ter flexibilidade para que cada estado haja de acordo com as suas peculiaridades. O que não existe consenso é sobre a obrigatoriedade ou não de se haver o zoneamento ecológico-econômico. Eu, pessoalmente, não acredito, e pelas análises que eu fiz, que os órgãos licenciadores tenham estrutura hoje para serem obrigados a implementar o zoneamento ecológico-econômico. Portanto, eu estou colocando como uma possibilidade, um norte, uma recomendação de que seja feito. Se existir esse zoneamento, ele precisa ser cumprido obrigatoriamente. Essa é uma modificação do texto. Antes seria opcional, hoje é obrigatório. Se existe, precisa ser observado. Mas eu não estou estabelecendo o prazo máximo para se fazer esse zoneamento porque eu não acho que exista estrutura hoje. Entendi. Eu não trabalho com a parte rural, não é a minha atribuição, não está dentro das atividades que eu faço. Mas eu conheço muita gente que trabalha e trouxe uma pergunta deles também para ti sobre o cadastro ambiental rural. Então, dependendo da atividade que a propriedade vai desenvolver, ela fica isenta de licenciamento e o CAR passa a ser válido como substituto da licença. Mas o CAR é um simples cadastro. A gente não tem, por exemplo, definição de condicionantes. Não seria o caso de enquadrar isso num processo mais simples, mas ainda ter um licenciamento? Não, porque a atividade agropecuária já segue determinadas legislações que estabelecem condicionantes específicas para a sua atividade. Então, você tem a outorga de recursos hídricos, você precisa seguir a lei dos agrotóxicos, você precisa seguir a lei da Amazônia Legal, da Reserva Legal, do Código Florestal. Você precisa ter o programa de regularização ambiental também, que nós aprovamos recentemente o prazo até 2020 para regularização, se houver déficit de vegetação. A questão do uso do solo também é bem regulamentada. Então, todas as características, todas as condicionantes necessárias para o exercício de atividade agropecuária já estão previstas em legislações específicas porque trata-se de um setor extremamente regulado. Então, a gente utiliza a licença e dá caráter de licença para o CAR justamente para o órgão licenciador verificar se tudo aquilo que é exigido pelo CAR está sendo cumprido pela propriedade, sob pena dele perder o CAR, que deixa de ser um mero cadastro, para funcionar como licença. E perder na sua licença, exercer atividade sem licença, crime ambiental. Então, ótimo. Só para a gente encerrar aqui, a gente tem algum estudo que mostra qual o impacto dessas alterações que estão sendo feitas agora. A lei é nova, não está sendo alterada a lei, mas está sendo alterado os procedimentos que a gente já adota. Existe algum estudo do impacto disso no crescimento da economia ou em algum setor específico? É claro que sempre que a gente fala em análise econômica, é complexo, ainda mais em mudança do marco regulatório, é complexo fazer a análise prévia, mas tem uma estimativa, sim, de liberação de investimentos na ordem de R$ 1 trilhão que nos próximos 10 anos, caso seja aprovado o modelo principalmente bifásico para empreendimentos lineares e o licenciamento por adesão e compromisso naqueles empreendimentos que não são de significativo impacto ambiental. Eu pessoalmente estive no Mato Grosso, não no Mato Grosso do Sul, conversando com produtores, e um produtor especificamente que produz 200 mil toneladas de grãos todos os anos, colocou que com a aprovação da lei geral vai ser possível fazer um acesso ali do Mato Grosso com uma ligação do Mato Grosso com a Norte Sul, e aí ele já vai conseguir aumentar a capacidade de escoamento da produção dele, a ponto dele produzir 300 mil toneladas, ou seja, 100 mil toneladas a mais só pela capacidade de escoamento. Ele já tem a capacidade instalada, ele já tem a capacidade de produção, ele já tem a mão de obra, ele já tem a tecnologia, ele já tem o insumo. O gargalo é o escoamento, e só com isso, de uma ligação criada ali em um estado, de uma empresa, a gente já consegue 100 mil toneladas de exportação de grãos. Você imagina isso expandido para o país inteiro. Então, eu acho que até a perspectiva de aumento de investimentos de 1 trilhão e 10 anos é até conservadora. Eu diria que poderia ser até mais. E aí, para tranquilizar a galera aí, a gente acaba tendo essa previsão, o cenário hoje, para quem trabalha com meio ambiente, ele é um pouco preocupante em relação ao que deixará de ser feito. Mas a gente precisa considerar também o que passa a ser feito pelas flexibilizações. Então, aqui no estado, a gente teve uma situação similar. O governador novo assumiu, numa data anterior, e eles flexibilizaram algumas atividades dentro do nosso manual de licenciamento. O pessoal ficou desesperado e tal. E, no fim das contas, a gente manteve ou até aumentou a demanda de serviço. Então, o objetivo dessa entrevista, na verdade, é a gente tentar mostrar um pouco isso. Apesar de a gente ter, sim, essas preocupações, o cenário futuro, ele não é só de deficiências. A gente tem também um incremento de... A perspectiva é o contrário. Para quem faz os estudos e para quem opera com licenciamento, tanto na engenharia como na advocacia, a perspectiva é de aumento. Porque você pensa no cenário internacional, hoje a gente tem, basicamente, 13 trilhões de dólares no mundo, parados em países que têm juros negativos. Ou seja, é um dinheiro que não está lucrando, que não está rendendo. E esse dinheiro, esse capital está parado, esperando um país para investir, um país que tem essa possibilidade, em termos de infraestrutura, o Brasil é que tem a melhor capacidade possível. Conversei com vários investidores, vários engenheiros, e realmente, e até pessoas de fora, realmente, como é que você explica para um investidor estrangeiro, que ele vai investir em uma hidrelétrica, e que ele vai fazer um negócio chamado licenciamento ambiental. E que nesse negócio chamado licenciamento ambiental, ele vai fazer um estudo que vai custar lá 15 milhões de reais, e que esse estudo de 15 milhões de reais vai ter que passar pelo aval de diversos órgãos burocráticos, e todos eles com poder de veto. Então, vai passar pelo ICMBio, vai passar pela FUNAI, vai passar pelo IFAM, vai passar pelo IBAMA, vai passar pela Palmares. E aí, ele vai ter a licença prévia, e aí ele falou, tá bom, eu consegui essa licença, já está tudo certo, né? Eu já vou poder operar. Aí você fala, não, você vai ter que tirar outra licença, que é a licença de instalação. E aí você vai poder instalar. Ele vai falar, ah, não, tá bom, aí eu já vou poder operar, já gerar energia. Não, você ainda vai ter que passar pela licença de operação, que é a outra licença. Ele falou, beleza, aí vai estar tudo certo, né? Aí ele, não, precisa ter o aval também de uma entidade chamada Ministério Público, porque se o Ministério Público discordar, ele pode entrar com uma ação e embargar a sua obra. Ele falou, mas como assim, eu já não segui toda a lei, já não segui toda a regra, então, mas às vezes o cara acha que você não seguiu, então ele pode discordar. Mas como que ele pode discordar da lei? Não tá escrito lá, não tá claro, o cara não sabe ler? Ele, é, mas fazer o quê? Às vezes o cara pode discordar. Então, como é que você explica isso para um cara de fora para você trazer investimento? É absolutamente impossível. A partir do momento que você tem um critério racional e você centraliza tudo no balcão único, que é o órgão licenciador, e diminui a margem para a interpretação do Ministério Público entrar com uma ação, aí sim você atrai investimento externo pesado, porque o mundo desenvolvido hoje vive uma peculiaridade que é o juros negativo. Então, isso abre uma oportunidade para o Brasil crescer. Perfeito. Então, tá certo. Mais uma vez, agradeço a disponibilidade e os esclarecimentos. Eu que agradeço. E bom trabalho. Valeu. E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui pela Letiouro Record como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, MBL, a origem, está disponível em todas as livrarias pelo país. Um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo. Está muito legal, muito divertido. Um sucesso de críticas. E se você quer comprar online, loja.mbl.org.br Já está lá, já está disponível para você que quiser. É isso aí. Compre um livro que está muito marido.